Um abraço! Vamos lá para o que trapo, saízo! Saízo! Tá saízo, é só! Saízo! Aio! Ameu malatê Kirito, boto, me lavami É te o pago Pago sasa, te o pôde de novo Amém. 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 Paras-se-moi de sang, s'il te plaît Diz-i-ba, non, diz-do-pa-dou-veil Diz-i-ba, diz-do-pa-dou-veil Diz-i-ba, diz-do-pa-dou-veil Diz-i-ba, dize-do-veil conducting warmup Amém. 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 O que é isso? Amém. Amém. Amém.